Como mudar o 4G para o outro chip? Nesse caso aqui, o chip 1 está na Claro, o chip 2 está na Vivo. Então vem aqui em configuração, vem em configuração, vem em mais, vem aqui em redes móveis. Aqui no chip da Claro está usando 4G. Aí aqui no chip da Vivo está o tipo de rede 2G. Então continua aqui no chip da Claro, vem aqui, tipo de rede preferencial, aí muda aqui para 2G. Clica aqui no 2G, automaticamente a rede do Vivo vai passar para 4G. Mas você, como está usando a rede Claro, tem que voltar aqui no menu, em uso de dados, e na bolinha aqui, dados móveis, certo? Descer aqui, sim preferido para dados móveis. Vem aqui, sim 1, dá claro? Não. Seleciona o sim da Vivo. Sim 2, ok. Aí agora, automaticamente, vai estar usando os dados da Vivo e o chip da Vivo vai estar 4G. Vamos só confirmar aqui, voltando, volto no menu de novo, em mais, redes móveis. O Claro está 2G, agora o Vivo está 4G, ok?